Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a instalar o Linux OpenSUSE 13.2. O OpenSUSE é um sistema operacional de propósito geral que é muito usado em servidores e também em workstations, que é desenvolvido pela comunidade do projeto OpenSUSE. E é um sistema patrocinado por muitas empresas, principalmente a SUSE da Alemanha, que é uma subsidiária da Microfocus International. Eu estou aqui na página do OpenSUSE, que é o pt.opensuse.org, a página inicial. E para você baixar as imagens ISO, basta clicar aqui em cima no link de downloads. Downloads, última versão estável. Então vamos esperar, está aqui. Nessa página, você vai escolher o método de download, link direto, bittorrent, metalink, ou escolher um mirror. Tipo de computador, que é arquiteturas, 32 ou 64 bits. E aí você baixa o DVD. Aqui eu escolhi utilizar bittorrent e baixei o DVD de 64 bits. E é essa versão que eu vou instalar nesse vídeo. Basta clicar em download DVD e esperar o download da sua distribuição. Caso você queira usar o link direto, marca direct link, clique em download DVD e aí ele começa o download direto. 4.4 GB, um DVD bem cheinho. Eu vou cancelar esse download, porque eu já tenho, e vou mostrar a instalação desse sistema. Bom, OpenSUSE, como o nome diz, é uma espécie de versão do Linux SUSE, só que Open é uma versão gratuita que você não precisa licenciar. Na verdade, as duas versões, o SUSE, o Linux Enterprise Server e o OpenSUSE, estão intimamente ligados entre si. Então, o que a gente fizer em um, basicamente, você pode utilizar no outro. Aqui na bós, eu mostrei no vídeo anterior como você pode instalar o SLES, que é o SUSE Linux Enterprise Server, e agora eu vou mostrar a instalação do OpenSUSE, que é basicamente muito parecida, quase idêntica. A diferença é que eu vou gravar, posteriormente, uma grande série de vídeos sobre configuração de servidores com o OpenSUSE. Então, eu vou utilizar o OpenSUSE para isso, porque eu tenho acesso a mais repositórios e não preciso de nenhum tipo de licença para trabalhar com ele. Bom, vamos então à instalação do OpenSUSE. Vou abrir aqui a minha máquina, colocar o DVD no drive e vamos inicializar a instalação. Bom, dei o Boot, aparece essa telinha, que tem as opções Boot from Hard Disk, caso você já tenha instalado o sistema e queira inicializar a partir do disco rígido, fazer a instalação do sistema, Installation, atualizar com Upgrade, fazer uma recuperação do sistema com Rescue System, ou verificar a mídia de instalação. E tem o teste de memória também. Então, vamos para a opção Installation. Vamos aguardar enquanto ele carrega o kernel do Linux. Excelente. Vamos aguardar enquanto o ambiente de instalação é inicializado, para a gente poder fazer a instalação do Linux OpenSUSE. Essa é a versão 13.2 que eu baixei, 64 bits. Beleza? Então, idioma, teclado e acordo de licença. Vamos selecionar o nosso idioma aqui em cima, está em inglês e Estados Unidos, eu vou colocar português do Brasil. Aí ele muda tudo para português. Aqui está o contrato de licença. Beleza? Layout do teclado português do Brasil, tranquilo. Vou clicar em próximo. Guardamos mais alguns instantes. Ele faz um teste rápido no sistema. Opções de instalação. Nós temos duas opções que podem ser marcadas. Adicionar repositórios online antes da instalação ou incluir produtos complementares de outra mídia. Eu vou marcar a primeira opção, porque eu quero colocar os repositórios. E não vou marcar a segunda, porque eu não tenho outra mídia. Se você tiver outra mídia com mais produtos do OpenSUSE, você pode marcar essa opção e depois incluir essa mídia. Então, marcando apenas adicionar repositórios online antes da instalação. E clico em próximo. Aqui ele mostra o particionamento sugerido. Ele vai criar um volume de swap, um volume root e um volume sda3 para o barra home, para o diretório home. Ele vai usar os sistemas de arquivos btrfs para o volume root, para o raiz, e xfs para o barra home. Os outros itens que aparecem aqui são os subvolumes. Eu vou explicar o que são esses subvolumes, que são uma característica específica do sistema de arquivos btrfs. Mais para frente, nos vídeos sobre particionamento e formatação de discos no OpenSUSE. Então, eu vou aceitar esse particionamento sugerido e vou clicar em próximo. Aguardo um pouquinho o sincronismo com o servidor NTP. Temos agora a telinha do relógio e fuso horário. Bom, região Brasil, São Paulo, localizou corretamente onde eu estou. Relógio de hardware definido para UTC, data e hora, corretos. Se tiver uma coisa errada, é só você clicar nos menuzinhos e fazer a alteração para a sua cidade, seu país, etc. Como o meu está correto, clico em próximo. Agora ele vai fazer a leitura da lista de repositórios online. Então, ele mostrou uma lista de alguns repositórios. Tem um repositório principal, OpenSource Software, e outro repositório principal, não OpenSource Software. Eu também vou marcar repositório principal de atualização e de atualização non-OSS. Vou acrescentar esses dois caras por enquanto. Vou deixá-los de atualização para debug e fontes, sem marcar, porque eu vou mostrar mais para frente como é que você adiciona também manualmente os repositórios. Então, vamos clicar em próximo. E agora ele vai fazer a adição dos repositórios que a gente marcou. Aparece um contrato de licença para você aceitar. Basta clicar em próximo. E aí ele continua salvando a lista de repositórios online. Vamos aguardar mais uns instantes. Quase finalizando a adição das listas de repositórios. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente poder prosseguir com a instalação do OpenSource. Esse é um sistema muito interessante, com muitos recursos, muito bons, para você configurar servidores. Recomendo fortemente o uso do OpenSource para quem quer configurar um servidor com facilidade e rapidez. Agora temos a seleção da área de trabalho. Então, eu vou instalar esse cara com interface gráfica. O OpenSource permite que você escolha entre inúmeras interfaces gráficas. Ele mostra aqui o Desktop Gnome e o KDE. E tem a opção Outro para você selecionar outras interfaces. As duas mais importantes são Gnome e KDE. E por padrão ele vem com o KDE marcado. Eu vou aceitar o KDE. Eu acho uma interface legalzinha, fácil de utilizar. Mas se você quiser usar o Gnome não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente igualzinho. Então, vou deixar o KDE Desktop marcado e vou clicar em Próximo. E aí a gente vai criar um usuário comum para o sistema, que sou eu mesmo. Então, basta preencher meus dados. Beleza? Minha senha. Confirmar a senha. Eu vou deixar marcada a opção Usar esta senha para o administrador do sistema, que é o root. E vou desmarcar a opção do login automático. Não quero que o sistema faça login automático quando for ligado. Tem que pedir o usuário e a senha, por motivo de segurança. O método de autenticação local é o ETC PSWD, que é padrãozão no Linux. E o método de criptografia de senha, o SHA-512, é o mais alto, é o mais seguro que a gente tem disponível. Se você quiser usar um outro, clique no botão Alterar e escolha outro da lista. Eu vou usar o que está marcado aqui e vou clicar em Próximo. Aí ele reclama da minha senha. Eu vou realmente usar essa senha. Então, clico em Sim. Agora ele vai verificar as configurações da instalação. Vai mostrar algumas das opções que ele vai utilizar para a instalação. Modo de inicialização, vai usar o carregador Grupo 2. O diretório raiz vai ficar no barra dev, barra sda2. Softwares. Alvo padrão do SystemD, modo gráfico. Depois a gente vai falar sobre o SystemD também. Uma coisa bastante interessante. Configurações de sistema. Firewall será habilitado. E o SSH será desabilitado e a porta bloqueada. Mas dá para a gente habilitar e abrir a porta posteriormente, obviamente. Aqui eu quero fazer o seguinte. Eu vou clicar em Software, no link Software, porque permite que a gente selecione mais software para instalar no sistema neste momento. Então, como você vê aqui do lado esquerdo, dá para você adicionar outros ambientes gráficos. Tem um montão deles. Vamos descer um pouquinho mais. Desktop remoto. Jogos já estão marcados. Clientes de VoIP. Várias tecnologias básicas. Não sei o que eu vou acrescentar aqui. As funções de servidor eu vou mostrar como acrescentá-las todas posteriormente. A gente vai, ao longo das aulas de OpenSUSE, falar sobre servidor de arquivos, de impressão, administração de rede, servidor LAMP, web, DHCP, essas coisas todas. Então, eu não vou marcar por enquanto. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a documentação. Aqui no finalzinho tem Documentation. Eu vou marcar esse item para ele adicionar também a documentação durante a instalação do sistema. Se você quiser adicionar mais alguma coisa, é só marcar a caixinha e clicar em OK. Aí você aceita o contrato de licença do Flash Player. Se você quiser aceitar, claro. Espera ele reler as configurações da instalação. Tranquilo. E agora é só a gente clicar em Instalar e confirmar a instalação clicando de novo em Instalar. E agora ele vai inicializar a instalação do sistema, preparar os discos e fazer a instalação para a gente. O que pode demorar alguns minutos, tá? Ou vários minutos, dependendo da configuração do seu computador. Então, enquanto essa instalação é realizada, eu vou pausar um pouquinho o vídeo, tá? Caso você queira acompanhar o que está acontecendo, você pode clicar aqui em cima em Detalhes e vai aparecer uma lista do que ele está fazendo durante a instalação. Então, eu vou pausar um pouquinho o vídeo e já volto assim que ele finalizar a instalação, para a gente dar uma olhada rápida na interface do OpenSUSE. Beleza. Sistema instalado e vai ser reiniciado agora para a gente poder utilizá-lo. Então, está aí o sistema subindo. Vamos aguardar mais uns instantes. Muito bem, pessoal. Temos, então, a tela de logon do nosso sistema. Veja que o usuário que a gente criou já aparece aqui. Só dar um clique no usuário para aparecer o nome dele embaixo ou digitar direto e colocar a senha do usuário para efetuar o logon no sistema. Então, agora, dou Enter e vamos nos logar no sistema pela primeira vez. Vamos aguardar enquanto o perfil é criado e o logon é realizado. Beleza. Temos aqui, então, a área de trabalho do projeto OpenSUSE. Ótimo. Aí aparece logo de cara aqui uma telinha com explicação a respeito do projeto. Links para suporte, ajuda, informações, etc. E uma introdução para o KDE 4. Eu vou clicar em fechar. Se você clicar nesse íconezinho aqui, OpenSUSE, você consegue ter acesso de novo a essa informação toda caso você queira fazer consultas. Então, vou fechar novamente. E está aí a interface KDE do nosso OpenSUSE. Já está instalado bonitinho. Temos um painel aqui que é totalmente personalizável. Ele já traz alguns itens como o K-Infocenter, o navegador Firefox, a software de escritório que é o LibreOffice, a ajuda online e esse item de inicialização do OpenSUSE, essa telinha inicial com informações sobre o sistema. Bom, vamos clicar aqui embaixo no lançador de aplicativos Kickoff e ele mostra para a gente atalhos para os softwares que nós temos instalados aqui no computador. Em favoritos tem os principais softwares que você usa. Isso aqui vai mudando ao longo do tempo. Inclusive temos o terminal aqui, que a gente vai usar bastante nos próximos vídeos. Clicando em aplicativos, aí nós temos acesso aos programas que estão instalados na máquina. Computador, são os locais do sistema, usados recentemente, mostra os que você usou há pouco tempo e sair, te dá as opções de encerrar a sessão, bloquear a tela, trocar de usuário, suspender e hibernar ou reiniciar e até desligar o sistema, desligar o computador. Certo? Bom, esse aqui é o nosso Linux OpenSUSE. Eu mostrei como instalar o sistema nesse vídeo. O sistema está instalado, já totalmente utilizável, totalmente pronto para uso. E a partir dos próximos vídeos, eu vou mostrar o que a gente pode fazer com esse sistema. Alguns dos tópicos que eu vou mostrar futuramente sobre o OpenSUSE são o uso do ZIPPER, que é um gerenciador de pacotes muito legal, muito bom. O YAST. O YAST está aqui. Se você for em computador, aparece centro de controle do YAST. A gente precisa colocar a senha. A senha do root, tá? Ok. E ele vai mostrar o centro de controle do YAST, que é onde a gente pode configurar um monte de coisas no sistema, de forma bastante fácil, simplificada e centralizada. Configurações de software, de hardware, do sistema em si, configurar os dispositivos de rede. Por exemplo, ver as configurações da rede. Clicando aqui em configurações de rede, ele carrega um módulo de rede que traz informações gerais sobre a rede. Deixa ele carregar aqui rapidinho, só para a gente olhar essas informações. Aí ele detecta os dispositivos, vai carregando as informações e mostra. Veja, eu tenho duas placas de rede nesse computador, por exemplo. Eu vou utilizar a máquina com duas placas de rede. Você pode adicionar mais placas de rede posteriormente, se quiser. Endereço IP por DHCP. Selecionando uma das interfaces, você pode clicar em editar para alterar as configurações dela. A DHCP de dinâmico para endereço estático e essas coisas todas. Deixa eu cancelar, porque a gente não vai configurar isso agora. Estou só mostrando algumas das coisas que você pode fazer com esse YAST. Serviços de rede, isso aqui a gente vai usar bastante. São as configurações de servidor que você pode usar. NTP, proxy, servidor Samba e assim por diante. Parte de segurança, virtualização, suporte e diversos. Snapper, logs do sistema e CD de drivers do fabricante. Tudo isso a gente faz com o YAST. A gente vai ter alguns vídeos sobre esse assunto também. E vamos aprender a configurar vários tipos de servidores, como FTP, NFS, Samba, DNS, LAMP, fazer Squid, acesso remoto com VNC e outras coisas mais. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Temos o sistema instalado, prontinho para ser utilizado. E caso você queira desligá-lo, é só clicar em sair, desligar, e aqui a opção desligar o computador. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. 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 Obrigado e até a próxima.